Há semanas felizes, ou pelo menos parcialmente felizes, e olhando para o lado mais importante da vida, que é o da cultura, felizes. Ainda há dias pude assistir, na Fundação Carlos de Gulbenkia, a antestreia do notável documentário sobre Paulo Arrego, realizado pelo seu filho, Nick Willink. Estou agora convosco nesta ocasião em que se celebra e documenta o percurso de outro dos grandes artistas portugueses, ao mesmo tempo que se assinala um encontro de gerações. Comece pela exposição de fotografias por estes lugares de Alvarcisa, fotografados por Nuno Sera, por esta pressão da luz. Em si imenso, um livro concebido em parceria com o talentoso, entusiasta e generoso Diogo Seixas Lopes, que infelizmente já não está connosco, Nuno Sera fez um percurso pelas imagens do subúrbio. Um universo complexo, propício a generalizações e a equívocos, mas que supõe uma imensidão de vidas e de pessoas a que nem sempre prestamos atenção. E um legado de edifícios, de vestígios, de sinais, que também fazem parte de Portugal, da paisagem portuguesa, geográfica e humana. Esta exposição, que hoje se inaugura, tem um conceito diferente. Fotografias de projetos, maquetes, fotos de obras acabadas, escolhidas, vividas, uma viagem pela arquitetura de Alvarcisa, que é naturalmente uma viagem da ideia à sua materialização e uma viagem na nossa terra. Em particular ao Norte, tão bem representado aqui, aliás, ao Porto, a Matozinhos, a Lessa da Palmeira, um itinerário às vezes casual, obedecendo a encomendas e convites, mas muitas vezes afetivo biográfico. Esta é a obra decisa. Pavilhões e museus, escolas e habitação social. E até um exemplo curioso que é a casa que o arquiteto desenhou para o seu contabilista. E que este pagou em serviços. Um raro negócio em que todos ficaram a ganhar, incluindo os que não fizeram parte do negócio. E um caso onde não podemos opor a contabilidade à estética, que por uma vez tão harmoniosamente convergiram. A fotografia é uma pressão da luz e uma impressão da luz. E estas fotografias de Nuno Cera representam a luz do mundo, que anima os edifícios do arquiteto Alvarcisa. Porque a arquitetura é projetada e construída, mas também é observada, habitada e vivida. E é por isso também que o lançamento deste inédito guia dos projetos construídos em Portugal, de Alvarcisa, é um acontecimento, como o sublinhou muito bem, o Sr. Ministro da Cultura. Suprindo uma lacuna editorial, diria mesmo uma lacuna cultural, este livro é um passo no sentido de um catálogo raisonné, aqui em formato não exaustivo, escolhido até porque nem todas as obras, uma vez deixadas à sua função aos seus donos ou habitantes, têm o destino que se espera ou que merece. E mal imaginamos nós, os não arquitetos, admirando imenso os arquitetos. Não é a primeira vez que eu ouço um queixumo largamente justificado de um arquiteto, embora noutra parte injusto para com a comunidade portuguesa. Porque a comunidade portuguesa, também aqui foi dito, admira os arquitetos. E a comunidade mundial admira os arquitetos portugueses. Isso é indubitável. Agora eu sinto, sempre que falo com um arquiteto ou esse arquiteto, e no outro dia assim os ouvi na ordem dos arquitetos, que há como que uma sensação de dívida não paga pela comunidade aos arquitetos. Temos nós que não somos arquitetos de pensar também aí como solver essa dívida, sem intervenção bancária, por uma vez, sem intervenção bancária, apesar de estarmos num banco. Porque no fundo há essa admiração constante, permanente, crescente, mas não é percebida, como se diz agora, na moda do momento, percepcionada pelos arquitetos. Mas dizia eu, e mal imaginamos nós, os não arquitetos, a dificuldade, a angústia de ver um edifício desfigurado, ou descurado, ou descaracterizado. Dos outros aos quais isso não aconteceu, fala este livro, que não documenta tanto o Alvaro Sisa dos prémios e do renome mundial, mas torna claros os motivos dessa consagração. O traço, a modernidade, a antecipação, o arrojo, a integração. É o Sisa da obra feita, os seus traços em Portugal, os edifícios emblemáticos de assinatura e os outros em que a autoria se perdeu para a generalidade do público. Os edifícios que se tornaram parte da cidade ou da paisagem da imagem de Portugal. É um livro para nós, portugueses, mas também para o mundo todo. Certamente para muitos dos que visitam Portugal, esperam encontrar um livro destes, porque um livro destes devia existir há muito. Se finalmente o temos entre mãos, isso deve-se aos editores e a todos os que trabalharam nesse projeto, mas também ao apoio da Fundação Milénio BCP, que tem, com o Dr. Fernando Nogueira, mostrado como algumas instituições, mesmo em épocas da crise generalizada, puderam ter e podem ter um papel de estímulo, de salvaguarda, de utilidade pública, de bem comum. É isso que nos traz aqui. Ver e dar a ver Álvaro Sisa, nosso contemporâneo, e contemporâneo dos que virão depois. E aqui terminava o texto escrito, mas sabem da heterodoxia do Presidente, e quero acrescentar apenas algo sobre o que eu hesitei até o último minuto, antes de vir para aqui. Álvaro Sisa tem sido celebrado e objeto da gratidão e reconhecimento nacional, em vários momentos, por diversos Presidentes da República. É, pois, difícil encontrar galardão adicional a juntar àqueles que recebeu. Mas há uma vertente fundamental da sua personalidade, que ainda não foi devidamente assinalada e, sobretudo, galardoada, que é a do pedagogo. É um pedagogo. Não apenas por criar uma escola, ajudou a criar uma escola. Criou discípulos. Mas criou uma nova mentalidade no país. Abriu caminhos através da sua formação. É um professor e é um mestre. Além de ser um genial criador no domínio da cultura. E essa dimensão não foi galardoada. E o Presidente da República decidiu galardoada. Tinha apenas uma dúvida existencial. Se deveria entregar as insígnias hoje, o que seria mais heterodoxo, ou se deveria guardar por uma ocasião mais icónica. E optou por guardar por uma ocasião mais icónica. Mas isso não o impede de anunciar hoje. Sendo uma das poucas condecorações que não recebeu, será galardoado com a grande cruz da Ordem da Instrução Pública. E será no dia 25 de Abril. Porque a democracia merece-o. Álvaro de Siza merece-o. E Portugal também. Muito obrigado.